Eu navegarei no oceano do Espírito E ali adorarei Ao Deus do meu amor Eu adorarei Ao Deus da minha vida Que nos compreendeu Sem nenhuma explicação Espírito no Espírito Que nos compreendeu 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 Sem nenhuma explicação Eu adorarei Eu adorarei Então eu adorarei O nome do Senhor Nesta noite Eu adorarei Espírito Que nos compreendeu 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 Aleluia Nós então profetizamos 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 Espírito 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 Aleluia